Olá, tudo bem? Eu recebi uma dúvida hoje sobre juntar os templates. Você pode juntar o template de elétrica, hidráulica, arquitetura e estrutura em um só para fazer o projeto. Então, aproveitando já para responder minha aluna, eu vou fazer esse vídeo para o canal, porque pode ser útil para mais pessoas. Eu recebi um projeto de um aluno, eu vou usar até o cortei aqui, mudei o nome só para não aparecer bem o projeto aqui. Mas o que eu observei? Esse projeto aqui, ele tem a parte de estrutura e arquitetura junto. O que acontece quando você faz estrutura e arquitetura junto? Que no caso aqui que foi colocado todos os mobiliários, ele acaba ficando um projeto pesado, tá certo? Fica um projeto bem pesado você fazer os dois projetos junto. Então, você teria que ter uma máquina extremamente poderosa para rodar. Agora, se eu fizesse mais elétrica e hidráulica, então ia ficar muito pesado, então fica difícil. Quando é um projetinho pequeno, projetinho aí de uma casinha, minha casa, minha vida, que você não vai fazer muita coisa, até pode fazer os dois juntos, tá? Estrutural e arquitetônico. Mas com o tempo, você vai entendendo que é melhor você fazer separado. Nesse caso aqui, como que você separaria esse projeto? Deixa eu mostrar uma coisa só para vocês entenderem. Esse projeto aqui, eu guardei em uma pasta. E veja aqui o tamanho desse arquivo. Esse arquivo tem 294 MB. É um projeto bem grande. Como que eu aliviaria esse projeto aqui? Um recurso que você pode fazer depois que você terminou o projeto. Você acabou de fazer o teu projeto, precisa enviar para alguém. Você tem aqui, gerenciar, no menu gerenciar, você tem esse iconezinho aqui chamado limpar não utilizados. Quando você clicar aqui, ele vai abrir aqui para você, ele seleciona todos os itens. Você pode, ok, dizer que você quer limpar esse aqui. Ok. Ele já vem selecionados os que não estão utilizados. Ok. Vamos limpar. Todas as famílias que não foram utilizadas nesse projeto, ele está descarregando. Aí eu vou salvar meu projeto. Tá? Salvando. E vou fechar. Fechar o Revit inteiro. Vou fechar só o projeto, na verdade. Terminando. Tá? Salvando. Observem só se ele vai reduzir o tamanho do arquivo. Então, essa já é uma informação bem importante para vocês. E na sequência, eu vou mostrar como que eu dividiria esse projeto em dois. Como que você pode fazer quando você tem o template com as duas, os dois estilos aqui, estruturais e arquitetônico? Como que você faz para separar eles? Ó, eu vou fechar agora. Tá fechando as janelas aqui. Eu fecho o projeto. Beleza. Vou voltar para a pasta. Esse aqui é um arquivo de backup. Vamos ver que tamanho que ficou o projeto. 229. Entendeu? Já reduziu bastante o tamanho dele. Mas ainda está grande. Agora, outra coisa que você tem aqui, ó. Nesse projeto. Se eu abrir aqui, ó. Já reduziu aí um bom tanto, né? Estava 300, praticamente. 70 MB a menos. Então, sempre que você puder, no final do projeto, limpar os arquivos, as famílias. Porque, às vezes, você carrega ali 10 mesas, né? E você utilizou uma só. Você carregou 3, 4 sofás. Utilizou 2, talvez. Então, quando se limpa não utilizado, você está eliminando aqueles que você não utilizou. As famílias. E as que você utilizou, continuam aqui. Agora, veja uma outra coisa. Se esse projeto aqui eu precisasse enviar só a parte de arquitetura. As vistas estruturais aqui, eu posso extruir elas. Ó. Todas as plantas estruturais. Eu não estou extruindo nenhum elemento estrutural. Somente as vistas, ó. Você vê? Extruir. Extruir. Todas aqui plantas de fogo também, ó. Extruir. A menos que ela tenha feito planta de fogo mesmo que ela utilizar. Mas se não for, ele acaba duplicando, né? Ele teria só as plantas de arquitetura aqui. Tá certo? Então, aí fala assim, ó. Eu não quero os elementos de... Observe aqui, ó. Mesmo eu eliminando ali, ó. No geral 3D, está lá a minha fundação. Tá? Se ela quiser salvar desse projeto aqui, ó. Faz assim, arquivo. Salvar como. Projeto. Eu não estou alterando. Residência Paris. Vamos escrever aqui a arquitetura. Opa. Residência Paris. Tá? Salvar. Então, eu não estou alterando o original. Perfeito? Então, eu vou alterar isso aqui. E agora aqui, eu me interesso só a parte de... De arquitetura desse projeto, né? Eu não preciso levar lá para o... Aqui eu vou mostrar a parte de estrutura. Mesmo que eu tenha feito, né? A parte de estrutura. E seria esse mesmo procedimento se você quisesse deixar somente a parte de estrutura. Você ia eliminar as plantas de piso aqui, de arquitetura. E ia deixar só os elementos estruturais. Vamos observar aqui. Está salvando. Ele fica mais pesado mesmo, né? E aí, nesse projeto aqui, que vem agora os elementos de estrutura desse projeto. Como eu estou salvando só a arquitetura, eu posso deletar eles daqui. Porque eu tenho ele no arquivo principal. Posso selecionar tudo. Aí, eu vou em filtro. Vou olhar aqui. Vou verificar nenhum. Vou marcar só o que eu não quero aqui, ó. O que eu não quero aqui? Pilares estruturais. Quadro estrutural, que são as vigas. E fundações. Tem aqui também fundações. Esses elementos aqui, basicamente. Aplicar. Ok. Selecionei só eles e deleto. Se ele não estiver fixado, ele vai deletar. Ó, deletei. Permaneceu a arquitetura. Com isso, eu separei meu projeto. Deixei ele apenas na parte de arquitetura. Não vai afetar em nada aqui, tá? As tabelas também eu poderia eliminar. De estruturas. Então, eu fiz isso aí, ó. Ok? Agora, tem só a minha parte de arquitetura. Se você fechar esse projeto aqui, ó. Agora, eu tenho dois, né? Tenho a arquitetura e o original, né? O original, que é esse aqui, ó. Ele vai estar aquele mesmo 229 megas. Agora, esse aqui só a parte de arquitetura. Ele faz um backup, tá? Esse backup você pode deixar. Caso dê algum erro no arquivo principal, você tem esse. Propriedades. Olha aqui, ó. 124 megas. Entendeu? Agora, imagine se eu tivesse feito mais a hidráulica e a elétrica. Eu teria um... Um arquivo extremamente pesado. Eu teria que ter uma máquina muito forte pra rodar. Tá certo? Então, desse mesmo arquivo aqui, se eu abrir, eu posso eliminar as paredes, eliminar os mobiliários. Deixar só a parte, quer ver? Desse mesmo arquivo aqui, que é o principal ali. Eu posso eliminar agora só a parte de arquitetura, né? E deixar a estrutura. E aí, eu teria... Separei o template ali em dois. Juntar vai deixar muito pesado. Então, não é recomendável você juntar todos. Ter o template até com as disciplinas ali pra fazer um projeto pequeno, até vai. Mas um projeto grande, que você vai usar bastante imobiliário, não serve. Agora aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu tenho aqui as plantas de piso. Tá? Aí você fala, poxa, mas aqui foi aquele... Ah, não. Aqui é arquitetura. Desculpa, eu abri errado. É esse aqui, ó. Falha de clique. Residência Paris. Vamos dar uma olhada. Ele fica pesado até pra abrir, né? Quando você tem o projeto, ó. Nesse caso aqui agora, eu posso eliminar as plantas de arquitetura. Olha aqui, quer ver? Eu vou eliminar, ó. Excluir. Luta de piso. Posso selecionar todas assim, ó. E excluir. Ok. Fiquei só com as default também. Posso excluir, ó. Excluir. Se eu quisesse... Poxa, me arrependi de excluir. Como que eu faço pra trazer de volta? Aqui em vista, você tem aqui as plantas aqui, ó. Plantas de piso, ó. Todas as que eu excluí aqui, eu poderia trazer de volta, ó. Tem algumas que estavam duplicadas. Por isso que aparece. Mas eu poderia trazer a nível 0. Todas de arquitetura. Muito bem. Uma vez que eu fiquei só com as estruturais, eu posso selecionar todas as paredes e diletar. Agora eu faço ao contrário. Selecionar tudo aqui. Puta. Seleciono tudo. Vou em filtro. Agora eu só vou desmarcar o que eu quero. O que eu quero que fique? Eu quero que fique as fundações. Eu quero que fique os pilares. E eu quero o quadro estrutural. Piso também. Vou deixar. Ok. Depois eu venho se excluo. Aplicar. E ok. E esse aqui eu deleto. Tá. Ó, deletei. Quadro estrutural que foi feito. Piso também. Esse aqui eu posso selecionar todas as distâncias visíveis na vista. E deletar. Vamos ver aqui mais o piso. Acho que eu posso tirar. Depois eu faço estrutural, né? Piso. Deleta. Beleza. Tá aí, ó. Tá. Uma vez que tem eliminado tudo. Posso deixar a caixa de corte. Posso dar VH. esconder ela. Se eu for em arquivo e salvar como projeto e chamar aqui de estrutura agora. Estrutura. Salvar. Eu mantive o meu projeto original e salvei aqui e dividi ele em duas partes. De arquitetura e estrutura. Ok? Caso você esteja fazendo e perceba que o teu projeto tá muito pesado. Você pode, então, separar ele em duas partes. Você pode limpar as famílias não utilizadas no projeto. Tá certo? E aí vai ficar legal, ó. Mesmo aqui tem... Pode ter famílias carregadas aqui que eu não estou utilizando, né? Que nem imobiliário deve estar carregado aqui, entendeu? Então, eu poderia eliminar. Se você vier aqui em gerenciar. Mesmo depois que eu eliminei lá. Limpar não utilizado. Ok. Eu vou limpar aqui. E salvei. Vamos ver aquele de arquitetura também que eu fiz por último, ó. Que eu não limpei os não utilizados, né? Entendeu? Eu peguei um projeto e dividi em duas partes. Fiz a arquitetura e a estrutura dele do mesmo projeto. E deixei ele mais leve. Vamos dar uma olhada. Aguardando abrir. Vou aqui em gerenciar agora. E vou limpar não utilizado. Gerenciar. Aqui. E lim... E... Ok. Você vai limpar o que não foi utilizado. Vou salvar. Agora eu vou fechar tudo, ó. O original vai estar íntegro lá com o tamanho dele. Esse daqui, quando você não quiser, estiver muito... Muito backup. E vocês que terminem em 001, 002, pode editar, tá? São só. Então aqui, ó. Eu tenho a residência original que eu tinha feito. Tá com 229 MB. A arquitetura ficou com 124 MB. E a estrutura ficou com 6,97 MB. Veja só que diferença. Então aí fica um projeto leve para trabalhar. Tá certo? Então não é recomendável você fazer todos juntos em um projeto só. Teria que ter uma máquina extremamente potente. Ok? Abraço e até mais. Tchau.